Dinossauros tinham caspa? Por incrível que pareça, a resposta é sim, sim, claro. Bom, aí agora você me calou. A gente tem fósseis como o do Beipiossauro, do Sinonitossauro e também da ave Confuciusornis que mostram caspa preservada nas penas que se fossilizaram desses animais da China, datado de cerca de 125 milhões de anos. Que coita, não? Isso é possível porque a parte da pele onde tinham penas era mais fina, o que permitia que floquinhos pequeninos de pele se soltassem, que é a caspa. Sim, aquela mesma caspa que você fica incomodado ao ver no seu cabelo. Uma pena que os dinossauros não tinham shampoo de caspa em sua época. Que pena. Se inscreva agora para aprender esse meu time com o mesmo sócio zoado.